Olá, quanta água não é mesmo? Por aqui isso é normal, afinal estamos na Amazônia, a maior bacia hidrográfica do mundo. E essa água toda é muito importante para nós, pois sem ela não existiria vida em nosso planeta. Muito bem, Maninho, falou bonito, mas não adianta ter tanta água se ela não for potável. Como assim, Camilo? O que é água potável? Nós humanos temos 75% do nosso corpo formado por água e por isso precisamos repor a água que perdemos com a urina e o suor. Mas não podemos beber qualquer tipo de água. Por exemplo, a água dos oceanos não é própria para o nosso consumo, devido à grande concentração de sal. A água também não pode estar contaminada nem por micro-organismos, nem por substâncias tóxicas. Entendemos então que a água potável é aquela própria para o consumo humano livre de contaminação. Entenderam? Mas tem uma coisa muito importante a dizer, que um dia essa água toda pode acabar. Hoje em dia, em muitos países, a água já é um recurso escasso e muito caro. Dizem até que no futuro, a água ficará mais cara do que o petróleo. Pois é, a gente nem dá muita atenção a esses assuntos. Eu era assim mesmo, mas mudei quando visitei a estação de tratamento de água e vi que era preciso para a água potável chegar em nossas casas. E agora vou mostrar para vocês como foi essa visita. Olha só! Bom dia, crianças! Bom dia! Hoje, vocês conhecerão como funciona o maeta, que é a estação de tratamento de água. Mas, primeiro, eu gostaria de saber, se vocês sabem, de onde vem a água que sai da torneira da casa de vocês? Da chuva! Eu acho que é do rio. Muito bem! A água que chega em nossa casa, ela pode ser coletada de duas formas. Ou diretamente do rio, como podemos ver na imagem, ou de reservas subterrâneas, que ficam a mais de 200 metros de profundidade no solo. Agora, eu vou levar vocês até a estação de tratamento, para que vocês possam conhecer melhor e apresentá-los ao engenheiro químico. Ok, agora enfila, por favor. Bom, então a água que vem do rio vai entrar aqui nesse sistema, tá? Onde vai receber o tratamento físico e químico, onde, após esse tratamento, ela vai estar pronta para ser distribuída para a população, ok? Bom, então nesse canal, a água bruta vai receber o floculante, tá? Para fazer a floculação da água. E a gente vai seguindo aqui, então, no canal. Nesse tanque aqui, o que é que acontece? Bom, aqui é o segundo passo do processo, tá? Que é justamente a floculação. Significa o quê? A junção dessas partículas para aumentar de tamanho e seguir, então, para a decantação. No decantador vai ocorrer o quê? A deposição dessas partículas no fundo do processo, ok? Bom, pessoal, então aqui é o terceiro passo do processo, ok? É a decantação, quer dizer, os flocos mais pesados vão arriar no fundo, tá? E alguma coisa ainda vai passar. E aqui a água já está considerada mais limpa, como vocês estão vendo. Daqui a água, então, vai para o filtro, tá? E no filtro, após a filtração, ela vai receber o produto químico. O cloro para a desinfecção, a cal para corrigir o pH e o flúor para fazer a floretação da água, ok? Mas, afinal, depois disso tudo aqui, a água já está pronta para a gente beber? É, exatamente. Após a água passar por todo esse processo, tá? Ela é considerada tratada e pronta para distribuir para a população, ok? Agora, vamos ali que eu vou mostrar um negócio para vocês. Bom, pessoal, então aqui vocês estão vendo a expansão da estação de tratamento de água do Bolônia, tá? É uma grande obra, não é? É! Mas para se fazer um investimento como esse, necessita-se de muito dinheiro. Quem é que dá esse dinheiro? Bom, garantir a água tratada pela população, Patrícia, é obrigação dos governantes, ok? Atualmente tem o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, tá? Que é um financiamento para garantir a modernização e expansão das estações de tratamento de água do Pará, ok? Puxa, eu nunca imaginei que precisava de tudo isso para a água ficar boa para o nosso consumo. Pois é, para vocês verem como é que é feito, né? Bom, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? E vamos seguir para o próximo passo. Viram só? Foi assim que eu comecei a prestar mais atenção a esses assuntos. Vi como é o processo e vi também quanto custa para a água chegar em nossas casas. A água que sai da estação de tratamento vem para reservatórios como este, que tem capacidade de armazenar uma grande quantidade de água. E daqui, a água será distribuída para bairros próximos através de tubulações. A água que sai da ETA vai para os reservatórios. Daí, é distribuída pelas tubulações de rua para os bairros próximos até chegar às casas. Bom, como vocês viram, antes da água chegar em nossas casas, lá passa por uma longa viagem. E é aí que começam os problemas, porque existem tubulações muito antigas que acabam facilitando o vazamento de água. Isso já nos dá uma ideia de como é complexa essa história de tubulação. Inclusive, outro dia lá em casa, deu uma baita confusão por causa dessa história. Olha só! Língua Clodoaldo, o estúdio é besteira que tu está fazendo, homem. O que, mulher? Eu sei fazer essa ligação, mulher. Sabe o que? Está fazendo errado. O que está acontecendo aqui? Por que vocês estão discutindo? Camila, é seu pai que está teimando em fazer uma ligação de encanamento tudo errado. Onde já se viu ele quer pegar a água que vem lá do chuveiro e jogar direto na fossa. E o que é que tem, ouro? O que é que tem? Calma! Vocês primeiro precisam entender como funciona o sistema de esgoto, para depois decidir o que fazer. Olha só, eu recebi essa cartilha lá na escola, que fala tudo sobre esse assunto. No saneamento, existem dois tipos básicos de esgotamento, o pluvial e sanitário. O pluvial, que é de responsabilidade da prefeitura, recebe somente as águas pluviais, que são as águas das chuvas. O esgotamento sanitário é de responsabilidade de prestadoras de serviço, como a Cozampa, e deve receber o esgoto proveniente do vaso sanitário e do chuveiro. Também recebe as águas servidas como de lavanderias e pias, que antes devem passar por uma caixa de gordura. Onde o esgotamento sanitário já foi instalado, é muito importante que não se use mais as fosas, pois estas podem trazer grandes prejuízos para o meio ambiente e ainda atrai vetores de doenças, como os ratos, baratas e mosquitos. Pai, e ainda tem que colocar uma caixa de gordura no encanamento da pia! Camila, minha filhinha, isso tudo aqui é muito bonitinho, mas é papo furado. Se a água da pia e do chuveiro vão com o mesmo esgotamento que o da fossa, por que eu não posso jogar logo tudo na fossa? Pai, eu vi na escola que dentro da fossa há milhões de bactérias, e essas bactérias servem para decompor as fezes. E a água do chuveiro e da pia que vem com o sabão vão matar essas bactérias. Tá vendo, Clodoaldo? Não te disse que não podia, homem? Tá bom, tá bom, vocês me convenceram. Me empresta aqui, minha filha, essa cartilha, rapidinho. Olha, pai, a professora... Só para eu ver como é que faz esse encanamento aqui. Olha, tá aqui, ó. O que o papai não sabia também é que a fossa que fica na frente de casa vai prejudicar o vizinho que tem um poço na mesma direção. Quer saber como? Dá uma olhada nesse gráfico. A contaminação de águas subterrâneas não é tão rara de acontecer, principalmente quando se trata de poços comuns que retiram água da camada mais superficial, que são contaminadas por vazamentos em fossas sépticas. Também são formas de contaminação de água subterrânea. Vazamentos em tubos e tanques subterrâneos, infiltração de resíduos de lixões e depósitos de lixo tóxicos, infiltração de chuvas contaminadas, e infiltração de canais e rios contaminados. Essa contaminação de canais e rios está relacionada também ao esgotamento, ou melhor, com o que vai para o esgoto. Pois é, isso é um problema muito sério, que também acontecia lá em casa. Mas até que um dia... Já de volta, Clodoaldo, não vai trabalhar hoje não, homem? Mas como, mulher? Se a rua está toda largada, os carros estão voltando. Diacho de vida! E esses políticos que só querem o nosso voto, na hora H, não fazem nada para mudar a situação. Pois eu acho que a culpa é da população. Por quê, pai? Ora, Rodrigo, porque o bueiro está entupido, com o lixo que foi jogado na rua. E quem foi que jogou lixo na rua? Eu acho que foi a mamãe. Não! Bonito, hein, Doroteia? Jogando lixo na rua? Tu sabes muito bem que hoje não é dia do carro do lixo passar. Mas todo mundo joga, homem. Mas não devia! Não devia! Se todo mundo fizesse a sua parte e não jogasse lixo na rua, agora eu ia trabalhar. Agora veja. Está lindo, Rodrigo. Dessa vez, minha mãe aprendeu a lição e nunca mais jogou lixo nas ruas. É, Rodrigo. Mas você também já teve hábitos nada corretos. Eu? De jeito nenhum. Ah, é? Então deixa eu lembrar você. Ah, mas isso é coisa do passado. Agora eu sei muito bem como evitar o desperdício de água. É mesmo, é? E como é? Para evitar o desperdício de água, devemos tomar banho com média de 5 minutos de duração. Não deixar ligada a torneira enquanto se faz atividades, como escovar os dentes, se barbear, lavar a louça ou lavar as mãos. Ao usar a máquina de lavar, usar a carga máxima de roupa, diminuir o tempo da descarga e não jogar lixo no vaso sanitário. Não usar a mangueira como se fosse uma vassoura. Usar balde com água para lavar o carro. Nunca usar água tratada para baixar a poeira da rua. E tomar cuidado com o vazamento, porque eles são os grandes vilões do desperdício. Muito bem, maninho. Agora você é realmente um garoto consciente. É, muitas coisas eu aprendi com o meu amigo João, que é técnico social da Cozamba. Inclusive, ele veio aqui para visitar a gente. Não é isso mesmo, João? É isso aí, Rodrigo. Oi, Camila. Primeiro, eu quero contar como é o dia a dia de um técnico social na comunidade. O trabalho técnico social contribui para o desenvolvimento e qualificação profissional da comunidade, por meio de ações como cursos, oficinas, palestras e atividades culturais e recreativas. Uma das principais orientações é sobre a instalação do hidrômetro, que é um instrumento que quantifica o valor da conta mensal de água e ajuda a controlar o consumo. O hidrômetro auxilia tanto a Cozamba quanto a população. E o que mais a população pode fazer para contribuir? Olha, Camila, o pagamento um dia é fundamental. Já pensou que ficar sem água em casa vai prejudicar a saúde de toda a família? A água tratada é sinônimo de vida saudável, né? Isso é verdade mesmo, João. Também é importante preservar os equipamentos, porque quando eles são danificados, todo mundo sai perdendo. Como, por exemplo, as ligações clandestinas, que acabam deixando vazamentos e causando a contaminação da água. E outra coisa que vocês já sabem é evitar o desperdício de água. É isso aí, João. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui e também a você que nos assistiu. E eu espero que vocês tenham aprendido a valorizar a água assim como nós aprendemos. Valeu, galera. Tchau! Tchau, gente! Corta! Égua, depois de tanta conversa, nada melhor do que um copo d'água, né? Eu quero também! Vou pegar meu barquinho, sair neste rio, seguir navegar E mostrar pra vocês um pouco do folclore do lugar Nesta terra a magia, quem canta, levanta, vamos dançar O povo dessa terra mostra pra vocês esse meu parar Lá em Bragança, Marujava, Tragantina, retumba O chate, menina, quero ver você dançar Oi! Vamos agora, dá uma boa tentamentar Vem maçarico, salador, vem bandoeio, ceia Vem maçarico, salador, vem bandoeio, ceia E aí